Bota no complexo, mas sabendo que vai ter bagunça coletiva Aquela que tu gosta é tua amiga se amar também Vai ter piro pra tu ficar sentar, pra pegar e pra botar na boca Os amigos vão patrocinar, vem que vem É bacana, enquanto tu mamamos amiga eu vou metendo pau É bacana, enquanto tu mamou piano cá já mete o pau É bacana, enquanto tu mamamos amiga eu vou metendo pau É bacana, enquanto tu mamou piano cá já mete o pau Bota no complexo, mas sabendo que vai ter bagunça coletiva Aquela que tu gosta é tua amiga se amar também Vai ter piro pra tu ficar sentar, pra pegar e pra botar na boca Os amigos vão patrocinar, vem que vem É bacana, enquanto tu mamamos amiga eu vou metendo pau É bacana, enquanto tu mamou piano cá já mete o pau É bacana, enquanto tu mamou piano cá já mete o pau